Teatec aqui, Regiard falando, o vídeo de hoje é sobre inteligência artificial, mais voltado especificamente para a geração de imagens utilizando inteligência artificial. E óbvio que, né, vou dar um resumo aqui, mas vou tentar cobrir o tópico inteiro, óbvio que a gente vai falar dos protestos contra AI que está tendo na ArtStation, e falar muito bem da utilização desse tipo de tecnologia. Isso é sim uma tecnologia que tem que existir, mas que ainda tem muitos problemas e muitas pessoas estão usando da forma errada, né? Principalmente para roubo, né? Então, primeiro vou falar, antes de falar da AI sobre anime, vou falar sobre AI, da utilização de imagens, pinturas que não são do estilo de anime, não cartonizadas, esse tipo de coisa, sabe? Mais próximo de uma pintura a óleo e pinturas comuns, assim, antigas desse tipo, né? Então, a inteligência artificial hoje em dia, ela tem uma precisão muito grande para cenários na vida real e pinturas de cenários. Por quê? Porque você tem um, tipo, um leque gigantesco de imagens reais, de pinturas de cenário, então ela já consegue, tipo, basicamente com... devido à quantidade, assim, de imagens que tem no database desse tipo de material, a AI, ela é um tanto quanto precisa, e muito mais ainda nos detalhes, né? Porque, normalmente, um cenário, ele leva muito tempo devido à quantidade de detalhes que você vai adicionar a um cenário, e a inteligência artificial consegue, obviamente, adicionar cenários, né? Numa velocidade, assim, da luz. Então, você salva muito tempo e, em questão de tempo, a AI, ela é muito necessária, dependendo do projeto em que a pessoa for fazer, em que o cenário, ele tem uma resolução altíssima e uma quantidade gigantesca de detalhes, e você pode usar uma foto que você tirou na vida real de um cenário e transformar ele em uma pintura a óleo ou alguma coisa desse tipo. Quase como se fosse um filtro, só que um pouco diferente, já que ele vai ter o retoque e o código da AI por cima de lógica, né? Utilizando esse database gigantesco de imagens que tem da Google, de imagens de fotógrafos e esse tipo de coisa. E agora vem a AI de anime, né? O problema da AI de anime, o primário, né? Assim, e também, talvez, o de cenários, mas depende, cada caso é o seu caso, mas o problema com a AI é o seguinte. A AI, ela precisa de uma gama gigantesca de imagens do seu database, para que ela possa criar uma referência, e a partir daquela referência do seu database, ela gerar uma imagem. Isso é basicamente copiar, hoje em dia, né? Em questão de cenários, eles ainda conseguem fazer uma, assim, algo muito diferente da arte original, Então, dá para considerar que, devido a quantidade de database que você tem de imagens, para cenários hoje em dia e fotos, a AI, ela consegue, sim, resultados extremamente diferentes do artista original. Porém, anime não é o caso. Anime, você pode dividir o... assim, também vale para o padrão, né? De imagens, mas, para ficar um pouco mais fácil o vídeo, né? Vamos dividir em três grupos de usuários que utilizam a tool de inteligência artificial para anime, certo? Primeiro, usuário comum, que é o cara lá que vai escrever uma coisinha, ou vai pegar uma imagem de um artista que ele acha muito bom roubar, straight up roubar a arte daquela pessoa, ou o estilo de arte daquela pessoa, né? Ele pega várias imagens daquele artista, sem o avisar para o artista, e usa aquelas imagens dele, e usa uma outra de base para criar algo novo com o traço daquele artista. Lembrando que, normalmente, vai ficar uma bosta, né? Porque, mesmo que a AI, ela seja útil para cenários, ela tem erros, assim... erros, assim, gigantescos, sabe? Em questão de arte. Qualquer um que realmente olhe arte, de verdade, vai ver que a AI tem muitas inconsistências, principalmente na pintura, certo? E tem outros casos aí que você tem aquelas inconsistências mais básicas em seres humanos, seres vivos, em geral, mas, normalmente, vamos usar o ser humano aqui como uma referência para você entender as inconsistências. Olhos mesclados, totalmente zoado, tipo, tudo errado. mãos tortas, tipo, sem precisão nenhuma. Roupas e texturas mescladas, assim como se fosse o fim do mundo, sabe? Tudo posicionado de uma forma extremamente errada. Porque, para usar esse tipo de tool assist, você realmente precisa de um database gigantesco, e você precisa saber um... saber bastante, né? Sobre como utilizar a AI e quais parâmetros que você precisa colocar exatamente na AI, tanto de imagem quanto de referência, quanto o código de precisão, para que ela tenha uma imagem com o resultado que você quer, né? Então, o... voltando aqui para os três grupos de usuários, né? Esse é o usuário comum, que... a gente tem o usuário comum que é um ladrãozinho, a gente tem o usuário comum que... que ele avisa, nossa, eu estou usando a tecnologia por diversão, para ver como é que é. E você tem aquele usuário comum que ele quer realmente adiantar um trabalho, e às vezes ele usa a própria imagem dele de referência e... coloca lá. Então, o usuário comum, ele tem uma gama gigante, assim, de usos, sabe? Desde curiosidade, roubo, etc. Agora vem o usuário de... que é um artista raiz, e ele usa isso como tool assist, tá? E como a gente está falando da área de anime, eu vou falar do Zankuro. Que é um dos artistas, assim, que eu gosto pra caramba. Tem ele no Twitter. Eu recomendo nem pesquisar o nome dele, né? Para não ficar aterrorizado. Mas, ele é um artista que está testando aí a assistência de inteligência artificial. E é interessante, por quê? Você faz um boneco 3D com seus traços, modela, né? No caso, com textura e tudo. Você pega esse boneco 3D e coloca ele na pose que você quer e usa a foto do boneco 3D como referência no seu próprio, né? Assim, database de imagens do seu traço, né? Em geral. E você pega esse boneco 3D, usa os seus traços como referência e usa essa foto 3D como referência. E os resultados são muito bons, tá? Eu só não vou colocar aqui na tela porque ele é um artista meio complicado, né? Não é um artista livre para todas as idades, então eu não vou poder estar colocando no YouTube. E a terceira categoria aqui no grupo de usuários para inteligência artificial é o cientista, né? O cientista, ele não é uma questão, assim, puramente de arte ou esse tipo de interesse. É mais um interesse de resultados, sabe? Eu não vou explicar porque cada um está buscando uma coisa diferente em relação à ciência. Mas o cientista de dados, ele realmente quer ver aqueles resultados brilharem, entender a lógica, sabe? Entender a lógica por trás do artista ou como o ser humano, ele vê essa questão de arte. Só que através de números, cálculos, dados. E quanto mais preciso, melhor para ele, sabe? Não que o cientista, ele esteja tirando a vaga do artista ou esse tipo de coisa. Mas ele realmente vai tentar fazer com que a inteligência artificial tenha os melhores resultados possíveis. Quase como se a AI fosse o filho aqui do pesquisador, entendeu? Então você tem só esses três tipos de usuários. E agora vem a minha opinião, assim, em cima desse tipo de arte. Primeiro, inteligência artificial, sim, tem que existir, tá? E para anime, ela precisa de um database gigantesco. Anime não tem um database gigantesco. E anime é muito específico, porque você tem um estilo de traço muito específico, entende? Então, tipo... É muito difícil hoje em dia você fazer qualquer coisa usando a AI de anime sem roubar uma imagem. Fato. Mesmo que você não saiba de quem a AI roubou aquela arte, ela vai ter roubado, tá? É fato. Porque hoje em dia, diferente do database de cenários, fotos baseadas na vida real, a AI foi lá e pegou um desenho inteiro, tá ligado? Ela não pegou uma foto que existia no mundo real, ela não pegou diferente de cenário, né? Que é bem mais ok. Na questão de anime você tá roubando algum artista, entendeu? Então, a recomendação é que não utilize AI pra esse tipo de arte. Você pode até utilizar pra fazer uma textura em um jogo, uma skybox em um jogo, pra cenário. Pra cenários, eu realmente não vejo muito problema. Ainda, eu inclusive recomendo a Daulie 2. E pra Tua Assist tem outras opções. Eu não vou saber aqui o nome ainda no vídeo, porque eu gosto de testar essas tecnologias antes que eu possa, tipo, recomendar, né? Esse tipo de tech. E a de anime ainda tá muito curto, né? Mas eu vou dizer que essa de anime atual, ela já é muito boa pra um artista que já tem seu próprio traço estabelecido. Tem um estilo de arte fixo e que também trabalha com modelagem 3D. Porque juntando os três, você consegue fazer, dar uma acelerada legal no trabalho, sabe? E consegue resultados muito interessantes. Vale lembrar que o pessoal que tá protestando está certo de não ter AI na arte deles. Mas é uma tecnologia que não pode ser parada, não pode ser barrada, entendeu? É uma tecnologia que vai crescer muito pela frente. E eu acredito que daqui a 10 anos vai ser difícil até pra pessoas que nem eu, que já estão há muito tempo nessa categoria de arte, que percebam a diferença entre AI e entre humano, né? Até porque todos esses dados, eles já vão estar lá muito precisos em números. Hoje em dia, eu não preciso abrir o olho nem por meio segundo, eu sei o que é que é AI, que normalmente é uma bosta. Principalmente em questão de anime, muitas inconsistências lá em arte terrível, tá ligado? Então, hoje em dia é muito fácil você diferenciar uma AI do que é humano. Com 100% de precisão, tá? Tem gente que ainda cai, mas eu acho que a pessoa só cai porque ela não tá acostumada a ver muita arte. Mas, hoje em dia tá muito fácil perceber o que é um e o que é outro. A tecnologia, ela é relativamente nova, né? Pro tempo que ela tem, assim, que não faz nem 5 anos direito, se eu não me engano. Mas, imagino que essa técnica vai ser daqui a 3 décadas, esse tipo de coisa. Realmente, assusta bastante os artistas, mas eu tenho uma coisa bem importante pra dizer pra todo mundo que quer fazer arte, ou já é um artista, que continue treinando o caminho da arte. Porque, por mais que os números estejam precisos, por mais que a arte seja absoluta, tá ligado? No momento, talvez isso não seja daqui a 30 anos, mas não sei, né? Mas, no momento, a AI, ela só é perfeita pra pegar aquilo que não é novo, entendeu? A AI não cria nada novo. Principalmente a de geração de imagens. Então, se você for um artista, mas você acha que você é pior que a AI, porque a AI faz o cenário em um milésimo de segundo, ela faz o mesmo cenário em um milésimo de segundo. Por muito tempo, assim, ah, vou fazer a mesma coisa. Mas a diferença é que um artista bem treinado, ele sempre vai criar algo que é novo. E algo que é bom pra você mesmo, sabe? Porque você, como artista, você vai criar o que você quer e exatamente nos parâmetros que você quer. Já a inteligência artificial não é assim. Lembre-se, hoje em dia ela usa um database, ela só, teoricamente, copia e não cria. Assim, isso que eu falei tá 50% errado, 50% certo, tá? Mas a maior parte, assim, é tudo copiado. E se você considerar a imagem como um todo, não é uma cópia. Mas a fonte dela, a referência, é uma cópia. Então, pra todos os artistas, assim, basicamente, tenha isso em mente, cara. Continue treinando, continue esforçando, melhore sua pintura. Porque no final, quando você tiver o seu próprio traço estabelecido, a sua própria pintura, o seu estilo de arte é extremamente diferente de outros artistas, tudo que você vai precisar fazer é você também usar uma tua assist de AI pra você mesmo. Igual o artista Zancro que eu falei, ele faz, entendeu? Porque ele, ou pelo menos ele tá testando isso hoje em dia. Mas você vai ter o seu próprio traço, e não importa se alguém vai copiar o seu traço com AI ou não, alguém vai bater o olho e vai falar, ah, o traço daquele artista ali roubaram, tá ligado? Porque vão saber que o traço é seu. Fato, eu acredito que o futuro vai ser assim. O futuro, ele vai ser definido por estilos de arte, né? E, óbvio, vai ficar muito mais competitivo, muito mais difícil, e você vai precisar de um estilo de arte muito foda, hein? Um estilo de arte que seja bom, se sobressaia contra AI e se sobressaia contra outros artistas. Pra que o seu próprio estilo de arte, né, seja uma categoria. Igual, como por exemplo a gente diria, categoria Van Gogh, A gente já pensa aqui na mente como são os quadros dele. Mas isso é tudo que eu tenho pra falar sobre esse vídeo. AI é algo que, querendo ou não, é inevitável e será necessário, tá? É necessário pra os projetos que vão pela frente, pra você justamente usar isso como tu assiste e ganhar muito tempo, tá? Algo que você perderia três meses pintando, agora você pode fazer em talvez horas, ou uma semana no máximo, sabe? Reajustando numa tua assist. Então, tipo, você vai recuperar muito tempo. Mas, tipo, lembre-se, AI não é absoluto. Continue treinando do seu traço, porque eu acho que mesmo daqui a 30, 50 anos, 80 anos, dificilmente, isso aqui vai substituir, muito dificilmente, isso aqui vai substituir artistas, tá? Só que os artistas vão ficar muito mais competitivos. Pra você sobressair, hoje em dia já é difícil. E depois vai ficar ainda mais difícil. Mas, o traço humano, até o momento, né? Pelo menos, durante algumas décadas, ele ainda vai ser mais importante do que inteligência artificial. Tchau, tchau, tchau.